Eu estava vendo que se no Brasil a Bolsa teve um aumento de, na verdade, precisamente 49,8%, se eu comparar com a Rússia, teve 13%, com o México, 11,7%, com a Índia, 6,9%, com os Estados Unidos, 4%, o valor da Bolsa. O que significa confiança no Brasil, confiança restabelecida. Legenda Adriana Zanotto